Fala amigas amigas do youtube, vamos para o último jogador para salvar que é o carinha que eu chamo Patio Testino né, é o Patio Testino, vamo lá, o bom de jogador ele é meio apelão e outro especial ele vai até o inferno atrás do personagem, então resumindo, não tem como nem quem fugitina, ó o Padre mano, é o Padre aqui, uma boa calça, é o caminhão de lixo que bom que esse caminhão tá voando, ah eu vou esquipar esse caminhão velho, o ptezinho já era o caminhão da segunda guerra cadê ele puxa não safado ai não aqui é Padre rapaz, PG ó, não tem nada ali atrás do que é mais nossa quem não sabe que se tem uma delegacia ali, não uma delegacia né, qual será que é a a Estela, a Estela que vai abrir o portal, portal não, um meteoro com uma formiga gigante, agora Hoje eu tô na brisa velho, tá te roubando, o que que eu fiz, eu sou muito jumento velho Já vem o corno Agora você pediu guerra cara, some da minha frente Isso ficou bastante hein, ó, passou todo meu caminhãozinho velho Toma, trouxa Será que o caminhão Vai, ponte, vai, 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 vai Ah cara, tem esse puto aqui encheu meu saco, tá aí Vai, para, para caminhãozinho, para Cadê o caminhão velho Cadê o caminhão velho Aqui tá o Pádio roubando Aqui tá o Pádio roubando Eu vou ficar aqui em cima, tá bom? Tá ponte? Aquele corno não vem me atacar. Carrinho bonito. Oh, seu filho, tinha uma égua. Cara, deixa eu pegar uma arma que eu vou ferrar esse cara aqui. Calviadinho, corre. Olha aí, eu odeio quando isso acontece. Tem que deixar em paz, fora o seu corno, né? Bora. O corno nojento. Vai lá o caminhão e explode ele, olha. Cara, jumento mesmo, viu? Aqui tem como se diz, tem que ter muita paciência. É. Biadinho explodiu em hora errada. Pai que tem uns tempinhos aí que eu vou pegar aqui, vou torcer para ter um negócio aqui, aí, GG Uma pena que eu perdi a pecinha Eu queria saber onde que é que ele cai e explodiu, mano, tem que ser muito múmia Basta o gelo, pegar as peças e excluir trocos de gelo A fibra é a sacada do padre intestino, então essa aqui primeiro eu vou catar os itens, né, mas daí corna Vai passar por aqui, vai, vai, aí, volta um Tá muito fluir essa desgrama aí GG Prefiro pegar isso agora Depois só o sal especial aí para cima que se escorre É sacanagem, né Uh Vai, 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 vai Vamos com o papai Tô louco Vai não especial O especial pifou Tô chute O especial pifou, rapaz Tô falando que o pifou Já foi Uh Putala O que? O que? O que? Tô lá O que? V$! A de por R$! Os Free Então você vai ver o r$! Eu vou te matar de graça Uhul! Patro testino! O negócio da roda nem mexe ali Ué, quer ver? Uhul! Entra em baixo a terra igual uma minhoca Ué, mais uma vez? O que? Ai uai Fábricas nuclear Pode estar ele conversando com o policial Tomar cuidado com esses caras Vou tentar matar esse Kinchon agora Uhul! Não, não sei! Eu estou descontando! Não, não sei! É isso que eu posso correr Não, não sei! Eu estou descontando! Eu estou descontando! O que é isso? e é muito novo E aí E aí e espero que a missão não tenha falido porque aquele que ensino de merda bateu no trocinho ali E aí aqui mesmo que eu vou me encerrar Tá bem bem Aí ele chega Cadê mais uma vez, mais uma vez Ué Ué Sei lá Gelo De novo o policial, velho. Ah, caminhão de lixo, pelo menos é o caminhão de lixo. Que é caminhão contra caminhão, rapaz. Chupa quieto, ovo. Acho que você está aqui, caminhão de lixo. Cadê, cadê? Ai, não caminhão de lixo. Quero você, caminhão de lixo. Ai, não pegou. É um safado ou não é? É um safado ou não é? Não peguei aqui. É um safado ou não é? É um safado ou não é? Não peguei aqui. Não peguei aqui. por que tanta maldade velho o que eu faço é a minha missão para ver se eu não te escravo a sua vida e esse trocinho que tá aqui e tem um outro aqui no lado e aí o papo assiste e aí GG o fosquinha tá pedindo para morrer o uuuh o bonsai Torra não, falei para não torrar minha paciência É Fusquinha, só completar essa missão aqui eu vou comer sua alma E aí, Fusquinha, obrigado papai Uhuh tem até dó que nube o botão errado aqui eu perdi o botão errado no teclado uuuh ouha na cor eu quero subir em cima ué destruiu mas não subiu agora não mesmo agora fácil mais chata todo o jogo 30 a última fase da califórmula Opa, que terrorista Quem tem que estar aqui? Só vou chegar detonando, velho O que é pra detonar todo mundo? Vamos detonar todo mundo Vamos lá, vamos pegar ele Que jogo mentiroso, velho Opa, maquete uva Pega o negócio aí Eu tô na água Vou te marcar, mortinho Eu tô na água Eu tô na água Esquece, não vou pegar aquele próximo Pegar as minhas bombas Eu ganho mais, né? Eu já tenho mais uma lá Ó, mas aqui no meu assim, chato Fat Parrot, caramba Cadê se eu tô na esquina? Vou colocar um quarto Aqui no quinto Eu tenho o quinto com ele Tem que subir essa piróxia Ah tá, ia falar, cadê o sangue que tá aqui? Eu já me encher aquela bomba ali Não, cara, mas que jogo Vai, vai Vai, vai Ah, como queijou o corno? Cadê? Sai, desgrama Vai caçar coquinho no inferno Ah tá, tenho aqui O que é o chacaré O gordo tá jantando Na metade do prazo Hum, é bom Ah, essas paranoias Uh, é GG, velho Morre de graça Tem um choquinho mesmo, né? Só te pego o corno Nesse choquinho Vai me matar não, rapaz Deu tweet no meu especial Deu tweet no meu especial Vê se muda Não Ah, já foi, né? Jogo bugado Uhul Seis, sete minutos Seis E por um segundo Quase fica só Quase só tem fácil Só o outro Meio chatinho, né? Olha o padre, mano Que é um padre terrorista, cara Eu vou vir pra cá Eu vou vir pra cá Olha, eu preciso daquela arma Opa, não vai não Olha, eu vou vir pra cá Olha quem destruir ali atrás É a GG Cara, eu tô louco pra matar um de vocês, velho Só não sei quem vai ser a feat Sai com especial, rapaz Vou pegar esse fosquinha Cadê o especial? Que lixo, mano Cadê o meu quente? Cadê o meu quente? Ah, um puto apertou o botão aqui de novo Cadê o meu quente? Cadê o meu quente? Já possui a việc Acabe o meu quente Então, dois depictário Destruindo Eu não fugi não, cara. Mas cara, o Fosquinha é chato, hein. Tanto caminhão não vai puxar de mim. Mas cara, mas não é o jogo. E aí o carro que a gente já parou e é na hora de caçar o caminhoneiro E aí a mão até o neguinho tá aqui E aí E aí o quanto seu inimigo vira só o amigo Ah então você quer se crometer o Fusquim? Ai, se cromete de novo, Troxa Você tá correndo por quê? Troxa mano, tomou, tomou limpo, pegar aqui a última coisinha O que tá esse maluco? Ah tá lá, dá um GG Sai, 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 eu vou te matar Cadê que ele ia te matar? Sou padre, sou padre Marcelo, mas sou padre Testinho Aí vai uma, aí vai outra Até que não foi tão temorado não Cinco minutos, última fase Oh, ai é só o caminhão do padre Coisa malaviosa, eu ia falar malaviosa Maravilhosa cara Ui Vai esses puto atinhando por mim assim covardemente Vem pra cá Uhul Ah, precisa que alguém venha É sério mano, vai começar esse especial chato Ah mano, ai tá vendo que essa desgraça é uma desgraça Agora vai, quer ver ó Agora vai né Vou matar essa menina nesse tisco, cadê? Oh, vamos matar esse aqui Pô, mas não é pra mim mesmo Pelo menos um foi, falta um Ah não, não é pra mim mesmo Pelo menos um foi, falta um Vai pra cima, míssil É para cima! Sinto a vir uma arma tão inútil como essa. Eu tenho que ficar com ele atrás de 100 por que eu faço grama aqui. Ae! Foi! Uh! Ah não, eu vou ter que matar ela. Ae! Ae! Onde? Não mirei nem ela, mas tá por gasto. Vai cá ele. Sempre mirando no errado. Impressionante! Ae! 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 Onde ae! Onde? Onde? Ae! Eu sou! Onde? E aqui vem. Atrás dela. Agora é perseguição intracável, né? Ah, não! Eu ia começar a chamar a Águia de terra e ferro. Olha só. Tem um negócio aqui. Dá um salve por segurança. Ó, mano, o cara tá com a águia dele. A águia não pegar três vezes é fatal. que arma espetacular Ah, eu vou tirar cobalt O que é isso? Chega! Zou com o Kralto caramba Calma aí tiozinho, calma, deixa eu pegar um sanguinho ali Pra ver se eu não vou acabar com você Tem que papai Caramba 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 Ah, vamos lá, vamos pegar ele. Ah, era, cara. Não tem chance contra mim, não. Se eu... Como se tinha, se eu merdinha. Eu vim aqui. GG. Fica apurando a malinha, a malinha... Ah, cara, é impressionante. A malinha é maior que o caminhão. Caralho, quase 10 minutos nessa face chata. É isso. GG, tudo completo. Quase tudo, né? Aqui tá o padre fazendo seu ritual satânico. Ó. Ih, teu ruim, né, padre? Coitado do padre, mano. E o churrasco. Ah, isso aí, isso aí é crueldade demais pro padre, velho. E é isso. Vamos ver... Estar completo, o que não estar completo. Aqui tudo completo. E tá pra ir com esses três. Então é isso. Não esquecendo que no próximo vídeo, eu vou tentar jogar todos os jogadores e equipar todos os carrinhos pra vocês verem. Ah, vamos, vamos matar, acho. Eu tinha... Eu me lembro que ia abrir uma fase. Não sei por que não abriu. Acho que é só com senha. Vamos ver se aparece com uma coisa aqui nova. É. Ó, um negócio do fato já tá completo. O problema é pegar o Oreo com ele, né? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Não é cart. Acho que a gente abriu o... O cara tá águia, né? Deixa eu ver... Então, o Rukinha... É ele mesmo, índio gaio. Aqui o Rukinha falta pouca coisa. Esse aqui muito menos. Aqui já falta bastante. Ah, esse aqui tá GG. O pau do GG. Zero. Também tá bom. E é isso. Deixe seu like, seu comentário. E no próximo vídeo, vou completar esses carrinhos pra tirar muito louco. Até mais. Fui!